Sur, metamorfose dupla. Contra-ataque, cria o caos em toda Paris. Com você, eu tenho certeza que a Ladybug vai cometer um erro. Tá legal, preciso de alguém que não se contaminou. Adeus, Ladybug. Me ajuda! Esse é o Miraculous do Cachorro, que vai te dar o poder de localizar e pegar tudo o que a sua bola tocar. Posso confiar em você?